Vocalista da banda de rock Brazenganst, a ex-The Voice, Sofia Urista, causou polêmica ao urinar no rosto de um fã durante um show na Flórida, nos Estados Unidos. A atitude da cantora de 36 anos virou caso de polícia após uma pessoa fazer um boletim de ocorrência contra ela na delegacia de Daytona Beach. O ocorrido poderá gerar multa de mil dólares ou um ano de prisão por ato obsceno. A cena ocorreu quando um fã foi convidado a subir no palco. O homem se deitou no chão e a cantora colocou sua região pélvica, pouco acima da cabeça dele, abaixou as calças e urinou no rosto dele. Após o ocorrido, a banda veio a público pedir desculpas pelo comportamento da vocalista. A cantora Sofia também reconheceu ter ido longe demais e pediu desculpas por ter urinado no rosto do fã. O jornalista Luiz Ernesto Lacombe foi o grande vencedor do prêmio Comunique-se 2021, o mais importante do jornalismo brasileiro, que aconteceu na noite desta terça-feira. A edição deste ano, realizada no Espaço de Atacar, em São Paulo, marcou o retorno do prêmio de forma presencial após a paralisação de um ano decorrente da pandemia da Covid-19. Foram 11 categorias no total, das quais Lacombe saiu vencedor em duas, Melhor Influenciador Digital e Melhor Apresentador. O comunicador está à frente do Opinião Noir e do Agora Lacombe da Rede TV. A votação foi online, feita por jornalistas e inscritos no site do Comunique-se. O ex-presidente Michel Temer participou nesta quarta-feira do Fórum Jurídico de Lisboa, onde defendeu a implementação do sistema de governo semipresidencialista no Brasil. O ex-presidente do Brasil argumentou que no modelo atual de governo brasileiro, o presidencialismo, a maioria parlamentar é muito instável, enquanto no semipresidencialismo, só a governo se houver maioria. Temer chegou a indicar que apoia a mudança do sistema já para as próximas eleições. No semipresidencialismo, a liderança do poder executivo é compartilhada entre o presidente e o primeiro-ministro. No Brasil, a medida também é defendida pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e pelo ministro Dias Toffoli, do STF. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, proibiu a entrada do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, de sua esposa e vice-presidente, Rosário Murilo, além de diversos ministros e funcionários do país da América Central, no território estadunidense. Na decisão, Biden disse que a proibição foi adotada com base em abusos do governo de Ortega. No poder, desde 2007, Ortega obteve, no último dia 7, o quarto mandato consecutivo em uma eleição que ficou fortemente marcada pela ausência de seus principais concorrentes, já que sete candidatos da oposição foram detidos.